a instância do tipo reservado um outro modelo que nós temos aqui na AWS que é o seguinte você vai pagar você vai reservar uma instância então tem que subir uma instância ali vamos supor que eu quero subir uns hábitos no meu ambiente e esses hábitos ele vai rodar por pelo menos um ano porque eu tô monitorando ali de forma consecutiva frequente no ambiente né então essa máquina ali do dos hábitos vai ficar de forma contínua no ambiente e qualquer sacada aqui né você reserva você compra aquela máquina e paga adiantado da AWS da mesma forma do save então você já faz um compromisso essa máquina dos hábitos aqui ela vai ficar ligada durante todo o ano de 2023 eu não pretendo removê-la do ambiente então você já paga adiantado e você vai ter um desconto de até 70 por cento também sobre aquela a instância também é uma boa economia mas da mesma forma do save se você chegar no meio no segundo semestre para ela não quero utilizar mais os hábitos eu vou remover a instância então você vai ter um prejuízo aquela instância porque você já falou que a AWS fez um compromisso de pagamento e você vai ser cobrado a mesma forma utilizando ou não aquela instância então também requer um planejamento muito grande aí sobre essa instância sobre esse tipo de reserva aqui na AWS se você não tivesse planejamento faz sob demanda mesmo contrata ali a máquina sob demanda que é melhor você pagar um pouco mais mas não ter prejuízo porque se você contrata uma instância na AWS e faz um compromisso de um save em cliente ou de uma reserva durante um ano você tem que utilizar aquela instância durante o ano se não você a empresa vai ficar no prejuízo e vai pagar por aquilo ali